Música Fecha agora o sexto episódio Santo Papo Tricolor Pra você que curte São Paulo Gosta de falar bem, gosta de falar mal Papo entre amigo Papo reto E segue o líder É isso, Marcinho, ou não? Não sei se pode falar isso, o pessoal fica meio puto Já vamos dar dislike no vídeo Estou olhando pelo retrovisor É o líder, né? É o líder, cara É o líder com o jogo a menos Eu estava vendo aqui uns números caindo Olha só, que coisa incrível que aconteceu hoje O dinesismo Não pode falar dinesismo também Porque a torcida não gosta Aliás, galera Sigam o canal, curtam o vídeo Dá uma moral aí pra nós É isso aí, se inscrevam Dá curtidinha Assina o sininho Aproveitar aquela época de Natal O sininho Bate o sino pequenino Pequenininho mesmo Então, a liderança do campeonato Hoje Aí eu estava vendo Quinze jogos de missibilidade Liderança com um jogo a menos que o líder Que o Atlético É o time que menos perdeu Duas derrotinhas Aquela pro Atlético Fez a zero do Ito E a outra O Vasco, não foi? O Vasqueto, né? O Vasqueta, lá O gol do Dois a zero O gol do Cano, não foi? Entramos no Cano Entramos no Cano Dois do Cano, né? É o Canito Que fez três, né, gente? Aqui no Morumbi também fez um Danadinho, né? Ele é o Borja Cruz Maltino É, o Borja O Borja Cruz Maltino Mas você queria o Cano No seu palco? Não, não Não, mas ele faz mais dois Faz Ah, mas até acho que eu 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 faço Eu já fui matador Olha lá Melhor defesa Ixi, que a gente já cornetou Essa defesa A gente está com a melhor defesa Do campeonato Não, eu não corneto essa não Por último Essa eu não corneto Não, 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 não Hoje é a defesa Que eu Que eu gosto Falei no episódio Hoje não passou Nem Eu estava vendo a transmissão O cara Mandou um Mandou uma mensagem Lá No Premiere Falando assim Meu O Volpi está online Aqui no Twitter A bola não chega Tá lá O Gip, caramba Tudo bem Vai lá Tem mais aí Tem mais aí Não, e o último aqui Segundo o melhor ataque Junto com o Flamengo 37 gols Aí o Galo Acho que está com 40 Ou sei lá Alguma coisa assim E a gente está com Um jogo a menos também 40 ou 41 Então tem que fazer 4 gols Nesse jogo a menos É aquilo que o Sombra Do Estádio 97 fala 2 pontos de média 22 jogos 44 pontos Isso A gente está na média Do campeão Na média do campeão Agora vamos falar Não sei se a gente já falou Isso aqui Eu estou me segurando aqui Mas eu estou empolgado Está empolgado Quem imagina Quem em sã consciência Minha vontade de dizer Que está na rua Imaginaria o São Paulo Começando o segundo turno Líder do campeonato Ainda com um jogo a menos Você imaginaria isso? Depois da derrota Para o Gasson? Não Não Jamais Eu estava imaginando A gente Sei lá Em décimo Nono Sabe? Meinho Meinho da tabela Meita Estilo o Small Club O Small Tipo eles Estava pensando Mas você não esperava No outro campeão? Cara Eu esperava também Sétimo Sexto Brigando por aquela Vaguinha podre Da Libertadores Aquela é Meu Mas o jogo hoje Cara O que você achou? Do começo ao fim? Cara O jogo foi lindo Do começo ao fim São Paulo Contra o mundo inteiro Eu quero um jogo Por você Em uma frase Em uma frase Cara Um jogo Quase perfeito Podemos dizer assim O louco Calma Acho que assim Não fosse o adversário Tão fraco Batermos em bêbado ou não? Batermos em bêbado Sim Acho que isso muda muito a análise Você não acha também? Sim Não dá pra empolgar Igual o Palmeiras ganhou ontem Do Delfim Aí o meu irmão Meu irmão é palmeirense Galera Olha só Meu irmão veio falar Que jogaço Nossa Falei cara Foi o Delfim É igual hoje Mas eu vou te falar Um exemplo Diga Fiz a obrigação De bater Em time Que tá lá embaixo Há tempos atrás Nem a obrigação Nós fazíamos Corretíssimo Só que o que eu acho É que o São Paulo Ele não só nesse jogo Mas nos outros Tá mantendo o mesmo padrão Sabe Bola Toque de bola Meu É toque rápido Cara Tá gostoso de assistir jogo Sabia? Mas é a tempo Que eu não tinha isso Cara Tá gostoso de ver jogo É verdade Tá gostoso de ver jogo Cara E vai começar o jogo Você já acha Vai ter alguma coisa hoje Sabe Mesmo que em parte Você fala Putz meu Ou lá Ou tenha Risco de perder Você fala Nossa parece Vai ter alguma coisa legal Você acha que A gente já pode cravar Então que o Raí acertou Não E mantém o Diniz Não E mantém o Diniz Ah e mantém o Diniz Na época da pressão Absurda ali De eliminação Da Libertadores Pô mas será Se o São Paulo Ele acertou Se o São Paulo Perdeu a Copa do Brasil Brasileiro Talvez a gente mude opinião Mas agora tá dando certo Ô saúde amigo Obrigado Deu uma espirradinha Porque Tô com obra aqui em casa O pozinho Às vezes entra Você concorda Que se a gente ficar mudando De opinião Conforme o resultado Nós seremos mais Mais dois Resultadistas É isso? A gente não é? Sempre A gente não é? Resultadista Mas não devia Todo mundo é Todo mundo é Mas não devia Hoje Eu acho que ele é Mais resultadista Devido a oito anos Sem ganhar nada Tá ligado? É isso Então quando Fica muito tempo Nessa Nessa sede De vitória A tua paciência Ela é menor Né cara? Você não acha? Cara Assim Eu Nasci em 81 Eu também Eu não lembro De uma fase Sou de 81 É isso São paulista São paulista Uma safra boa Adivinha 81 Mas eu não lembro E os menudos Do Morubi Não teve uma época Uma fase tão grande Sem título Né cara? Eu acho que A fase De 81 pra cá Eu não lembro Não Quer dizer 81 eu não lembro Também Eu lembro De 90 Pra cá Vai Vamos pegar De 80 O ano que nós Nascemos O São Paulo Foi campeão Em todas as décadas 80, 90 e 2000 Ele só não foi Campeão Nessa cara De 2010 A 2020 E não vai ser 2012 A gente foi campeão Você tá falando Campeão paulista? Ah 2012 a gente foi É verdade Os rivais falam Que não Meio jogo Meio joguinho É meio campeão Eu tô pensando Em título Maior e tal Não, mas foi Então em todas as décadas Nós fomos Não, mas tudo bem Mas é muito pouco Pra um time Que nem o São Paulo Ser campeão em 2012 E nunca vai ser campeão E a gente tá em 2020 Isso Qualquer um Qualquer cara Não precisa entender De futebol Vai falar isso É muito tempo sem título E com certeza Isso Reflete Nos trabalhos Dos técnicos É muito tempo Sem título Pela camisa Que a gente Veste Né cara Não É ponte preta Tadinhos Que nunca ganharam Nenhum E mais de sério De história De história Isso é muito tempo Sem título Caramba Os torcedores Da macaca Vão ficar Um abraço Meus amigos De campeões Um abraço Fabuloso Fabuloso Começou na ponte Boa Não Mas fora isso Cara Sei lá O time Estão deixando A gente sonhar Você já está confiante Agora Porque a gente começou Ainda não O santo papo Sem confiança Né Falando assim Azarões A zebra Vamos ver o que dá Mas eu acho Que nós temos Que ser a zebra E os azarões Até acabar Porque hoje Qual o título Que está mais tempo Você ganhar título Somos nós Somos nós Os grandes Os grandes Sempre ganham Então vamos ser a zebra Vamos ser a zebra Até o final E hoje Jogou o time Que eu gosto De ver jogando Seria os meus 11 titulares Hoje Com o Arboleda E com o Rofran Na direita É isso que eu gosto Sim Eu acho que o Diniz Ele quer o equilíbrio Ali Sabe Agora a gente conversou Com o Prado Aliás Obrigado Prado Valeu Pradão Uma bela entrevista Com o Prado Um Pradito Gente boa Né Mas Pradão É tudo nosso Deve estar feliz E ficou feliz hoje Com a notícia Que o Rodrigo Caetano Está conversando Com o Casares Tá feliz Ficou mal O Prado Mandou uma mensagem Para mim Triste Ficou mal Falou no Twitter Marcio Não dá Eu vi Grande Prado Grande Prado Moro Deve estar feliz Pradão A gente foi bem demais Hoje Marcinho O time Então o time Para você É esse time Que começou o jogo Para você não é? Para mim É a minha única É que eu pego No pé do Juanfran Tadinho Vamos concordar Com uma coisa A gente nunca concorda Com nada Não Vamos concordar Esse é o time Quando você Quando você Vem com a branca Vem com a estrada Mas nem engana A gente combina Depois do último episódio Cara Que eu Parei para pensar Isso É uma coisa Que você até falou agora Que o Juanfran De um lado E o Reinaldo Do outro Traz talvez Esse equilíbrio Seja importante Para o time O defensivo Do Juanfran E o ofensivo Do Reinaldo Então Então eu entendo E hoje No segundo tempo Ele alterou Ele botou o moleque Para correr E deu correria Foi bom Entendeu? Ele botou o Igor Vinícius O Igor Vinícius O Juanfran O gol hoje Também fácil Ele colocou O Tietchan De ponta direita É Eu estou Enganado Ele bota o Tietchan Até de goleiro Se precisar Ele ama o Tietchan Não cara Toda Eu até comentei Hoje no grupo Do WhatsApp Do Tricolor Meu Que meu Todo jogo Ele vai colocar O Vitor Bueno E o Tietchan Independente Todo jogo Ele coloca O Pablo Não entrou hoje não Entrou? Ah entrou Ele e o Hernanes Entrou É O Hernanes Vem teu caixa Hernanes Fiquei feliz Fiquei feliz Da moral Foi assistência Do Tietchan Foi Foi Ele foi Generoso E eu não sei Se você lembra No quinto episódio No nosso programa anterior Que pessoal Eu disse Tá gravado Vai ter gol do Brenner No próximo jogo É verdade E tem gol do Brenner Não se não tem gol do Brenner Tem do Luciano E o Luciano Deu assistência Hoje Cara Na jogada Do gol do Brenner Ele que passou Para o Sara E o Sara Cruzou Mas A assistência Do primeiro gol Do Igor Gomes Foi a assistência dele É Mas é uma assistência Que o cara Tocou Mas ele que tocou Pegou Não conta Não conta Não conta Acho que conta No scout Não conta Se não conta Vamos mudar O Cartola Agora também Você quer mudar O Cartola Agora É isso Eu vou ver Se rolou A assistência Espera um pouquinho O Volpe Dá assistência Para o Luciano Contra o Flamengo Que deu Uma bica Para a frente É verdade Agora Ele tocou O Marcio Quer mudar O Cartola Agora que não Está gostando Do sistema Do Cartola Entendi É Está errado Não está mais aqui Quem falou Essa parte É dita É dita É dita Puta Que eu falei Mas o time Já não sofreu ameaça O time foi bem Foi tranquilo Fiquei bem contente Te juro Fiquei bem contente O jogo inteiro Muito bem Não Assisti o jogo Com o meu pai Hoje E a gente falou Faz muito tempo Aliás Um beijo Papai Assista daqui Depois Beijo O pai do Caeta Opa Claudião Claudião Danado Grande Claudio Grande Claudio Tricolor doente Ele quem me fez Sentir esse amor Pelo São Paulo Um dia ele vai estar aqui Com certeza Né Eu vou dar as histórias Surpresa aí Para a semana que vem Vai deixar Deixa Deixa Surpreend Surpreend Para 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 Então Não O time ficou muito bem Hoje O Volpi não fez uma defesa O time foi o mesmo Consistente de sempre Cara Fiquei feliz Gostei mesmo Achei que o time foi redondinho Meu Só que eu acho O Daniel Alves Tem que treinar falta Né cara É Não está acertando Né cara Batendo muito mal Eu deixo o Sarah Que está em melhor fase Né É Você não acha É eu acho É não sei também Tem que ver como é Que se no treino Ele acerta as faltas Né cara Não sei Porque é estranho Né Ele pega a bola Abaixo Mas nenhuma Não está acertando Não está nem chegando perto Né Não acerta nada Nossa É verdade Mas ele é importante Para o time Cara Muito 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 É nosso motorzinho Cara É Relaxa O Hernanes Hoje entrou Fez gol Beleza Mas você acha que ele tem espaço No time de Tito Marca Não Não Ele já entrou na primeira bola E errou o passe Você viu É o vídeo Fácil Eu lembrei de você Essa hora Ele entrou Ele pegou a bola Podia dominar Podia pensar Que não tinha ninguém Marcando ele Tocou para os caras Tocou torto Tadinho Você viu Parecia que não era De novo a noite dele Né cara Putz Tadinho Mas aí Putz É bom cara Que pega confiança Sabe Com certeza No pós-jogo do São Paulo Depois nos bastidores Ele vai falar Certeza Vai Quando ele entra Ele faz o golzinho Estilo profeta Ah Vai ter hoje O papo profético Papo profético Não é Da hora Mas foi bom jogo Né cara E a sequência de São Paulo O que que é agora Esporte Esporte Aliás Domingo Era oito e meia Mudou para as quatro da tarde Vai ser o jogo da TV Ah é É o jogo da TV Porque é assim né Caboclo da massa Ele mexe os pauzinhos né É Cara Tem o perfil no Twitter Do caboclo Já viu Não Não É bom Eu vi hoje Tem pouco seguidor ainda Porque eu acho que começou há pouco tempo Mas meu É Não sei quem comentou Pô Ainda bem o caboclo É nosso Aí ele comentou assim Embaixo Meu Faço estudo pelo meu time Eu chorei É igual o perfil do JJ É o melhor né cara Nossa Esse perfil é muito bom É muito bom cara Cara Começou quando vivo ainda né cara É É muito bom Não Daqui a pouco ele vai meter No Twitter Abrirei o Vish É O céu Né O que é bom Também daquela Dona Lúcia Sensacional Muito bom É Hoje ela apareceu na Na Band velho Ela postou né É Apareceu o kit dela na Band Não O JJ já deu entrevista O cara que faz o JJ É mesmo Mas com máscara do perfil Pra não ser identificado E o cara é muito bom cara Ele é Muito bom mesmo Mas O JJ tá aqui um dia hein Esse cara Vem Vamos falar É J J Aliás Hoje eu fiz alguns convites aí E o pessoal não aceitou não Tá dando uma esnobada Mas tudo bem Deixa eu falar Estamos começando agora O que mais pode falar do São Paulo Hein meu amigo Mas eu também não menti Não menti também Não que eu também Fiz uns contatinhos hoje né Mas vamos ver Vamos esperar Vamos esperar Eu acho que o São Paulo Cara Tem que ter o pé no chão Cabeça no lugar Não ganhou nada Pô Em 2019 Depois que eu ia falar Desculpa te cortar Só porque eu já esqueci duas vezes Que eu ia falar isso Durante a transmissão Quem que tava comentando o jogo Era o É o Nuri O Nuri né Era o Nuri O Grafite Ele lembrou O Grafite e o Odinei Odinei O Nuri Lembrou que o Goiás Ganhou do Palmeiras né 1x0 Ah mas o Palmeiras Tava com 11 desfalques também É Teve jogador expulso Mas Chupalelo E Juninho Perderam 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 pros caras E ele falou Sabe o que ele falou Que aí eu achei Que é resultadista né Falou que o São Paulo Tem um grande elenco Até outro dia não tinha né Hoje tem Porque é líder Não acho que tem um grande elenco não É Não pode né Até porque Alguns titulares nossos hoje Nem faziam parte do elenco Cara Brenner não fazia parte Sara não fazia parte Não do elenco fazia né Não fazia parte do time titular Meu Você contava com o Sara? O Diniz pegou ele da base E botou o lado titular né Sim Mas ele tava no elenco né Tá lá Tem um monte de gente lá Ninguém contava com os caras Ninguém sabia que existe Cara O Brenner chegando do Fluminense Talvez ele ia ser emprestado de novo Tá ligado? Você confia Não é mérito Não é mérito do Diniz Foi Agora que deu certo Você não pode falar que é mérito do cara? Não Foi mérito cara Meu Ele bancou o Sara Uns 10 jogos aí E imprensa e torcida Destruindo o Sara Até eu falei mal do Sara Olha que eu não estou falando mal do jogador Não Não é não Você viu a entrevista do Volpe Depois do jogo? Não Não vi Ele falou justamente sobre isso cara Que a diretoria tem mérito né cara De ter mantido o Diniz Que o grupo tava com ele desde que ele chegou Que o resultado Ele tá mesmo né Você vê que ele tem o grupo na mão né cara Acho que isso não tem dúvida E sempre teve né Até quando tava perdendo Qualquer gol o pessoal ia comemorar com ele Lembra? Sempre teve Verdade Sempre Talvez um ou outro ali Cara não queria falar do Pato de novo De novo De novo Ele postou alguma coisa Aí começaram a falar do Pato de São Paulo Ele falou a saudade da pelota né Ele botou a bolinha Saudade Mas eu acho que não era nada Eu acho que era É um treino de bola que ele ia fazer hoje É mas a torcida É bem dividida né cara Eu gosto dele Eu sempre gostei cara Eu gosto Mas assim Mas o time tá bem né Tá concentrado Eu acho que tem que ir na humildade Porque a gente ganha o primeiro turno Com o Nenê Com o Diego Souza Lembra? É Everton É Everton e Reinaldo Era o quarteto mágico É Eu sei que você comprou a camisa de cada um Mas meu Reinaldo e Nenê Eu mato você Então mas aí a gente É rimboi É Aí no final A gasolina acabou Cara Tomara que os caras Bom Vão na manha né Humildade Como tá sendo Tá ligado? Não ganhamos nada Esse ano cara A gente perdeu Foi esse ano que o Militão foi vendido Não foi? Eu acho que foi ano passado né Foi na final do campeonato Acho que foi esse ano que a gente ficou Chegou no primeiro turno Na liderança E aí o Palmeiras foi campeão Esse ano não Ano passado Não Não Esse ano O Militão foi vendido Nesse ano Ah no mesmo ano que fomos campeões Isso Isso Aqui eu não entendi sua frase Desculpa É Eu não me expliquei Sei lá Ou eu tô meio devagar hoje emocionado com o resultado É O resultado Eu acho que o Militão A falta dele fez A venda dele fez muita falta pro time Cara E eu também acho que a falta do Luciano e do Daniel Alves Na Libertadores fez grande diferença também cara Isso mostra que a gente não tem elenco É Nuri Vamos ó Demos a voltinha e fechou É Eu acho que o Nuri aí vacilou Porque meu O Daniel Alves machuca Quem entra? Não tem cara No mesmo nível que ele que faz Aí vai botar o Igor Gomes Pra fazer a função dele E o Nestor A função do Igor Mas perde muito o time cara É O que o Nuri falou assim Como o O Diniz mexeu bastante no segundo tempo E o time continuou bem Então por isso Ele pensou assim Ah então O enenco de São Paulo é bom Ah mas ele mexeu bastante Com o time Ah mas ele mexeu bastante Com o time O jogo já tava ganho né cara Já era né Já era Putz meu Putz Já havia lá o corpo estendido no chão Não foi tranquilo Ele ia ter feito mais hein cara Né O Dio O Brenner errou um gol ali também meu Foi Mas depois ele fez um igualzinho É Né Da hora É No primeiro tempo ele perdeu um gol também né Ali de De esquerda É Perdeu Mas ele foi bem Ele foi bem hoje O moleque foi bem hoje O Rofran que perdeu um ali também Perdeu na casa Pitórios Furo Ô furão É Tadeu Aliás Tadeu Tadeu Querendo ver você aqui Tadeu 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 Ô furão Né Ô furão E o Arboleda Jogou demais hoje Várias vezes o cara Tava lá na frente Meu Você viu Foi Aquele Fernandão é chato de marcar É chato Chato Forte Meu Você viu quantas vezes o Arboleda Chegava lá na frente Sim É verdade Aí o Nori falou Uma coisa que é verdade Cara Quando você abre a câmera Do time do São Paulo Quando tá atacando Você já viu Os 10 Vão do meio campo pra frente Cara É muito louco Meu É Mas acho que assim Contra o Goiás Né cara Acho que não é todo jogo Que assim É Sei lá Então Aí acabou o jogo Comecei a ver os comentários Na Na Bandeirantes Né Putz Terceiro tempo Aliás O nosso terceiro tempo aqui Tá aqui com vocês Terceiro tempo com o Milton Neves Aliás Mano Um abraço pro Milton Neves Adoro ele E Não mas Quem fez foi o Pretzel Que eu também adoro o Pretzel Alexandre Pretzel O São Paulo O Pretzel é bom também E o Pretzel falando Cara E o comentarista falou assim Nossa Ainda quero ver o Diniz Futuramente na seleção Ah Os caras estão empolgando Cara Rodada passada Era Reinaldo Na seleção Agora já é o Diniz Os caras falavam assim Que a imprensa Pegou muito forte Com o Diniz Até a gente pegou Né meu Mas seria legal Seria legal ele vencer Alguma coisa Seria Da volta por cima Até hoje Cara Tem muita Acho que a maioria Não sei se dizer Se é a maioria Mas muita gente da torcida Torce o nariz pra ele Até hoje É Muita gente torce Se fala do Diniz É como se Estivesse xingando A mãe do cara Pô Marcinho Mas o que vai Para isso Amiguinho É ganhar São Paulo Foi o campeão Da Copa do Brasil Que nunca ganhou Na vida Com o Diniz Claro A gente fala isso Mas quem não sabe Da história Que é muito novo É o seguinte São Paulo Quando tinha aqueles Grandes times Aquelas máquinas De ganhar título Muitas das vezes Desprezavam a Copa do Brasil O São Paulo Já chegou Do aço A vaga De Copa do Brasil Pra portuguesa Entendeu? É porque a Copa do Brasil Não era o que é hoje Não pagava o que paga hoje Não era o que é hoje Quem jogava Libertadores Não jogava a Copa do Brasil É isso aí O São Paulo jogava Libertadores Atrás da outra É isso aí Tem várias coisas Não era o mesmo peso Entendeu? Não tinha esse calendário E quando ia jogar O São Paulo Muitas vezes Não ligava Cara Ao Copa do Brasil Então a Copa do Brasil Começou a ficar na modinha Faz pouco tempo Viu? Aí ô rivais Há pouco Péssimo tempo Seus danados Mas tem que ganhar Não Tem que ganhar Tem que ganhar tudo Não Porque se ganhar ela Vai ficar legal É um caminho Difícil Acho que assim Passamos pelo Flamengo Que eu já acho que Não era Previsível isso Muito pelo contrário E agora Todo mundo Colocava o Flamengo Na frente O Racing Passando também Por eles Será que era tão difícil? É Tem isso também Fiquei com uma Puguinha atrás da areia O Grêmio Acho que está jogando Com o Guarani do Paraguai Timão O que que te lembra O Guaranizinho Quanto que está Deixa eu ver se eu acho Quanto que está esse jogo Estava 1x0 Gol do Pepe Eu acho Quando Antes de começar Mas você conta agora Mas é o primeiro jogo Ou é o segundo? Segundo O primeiro foi 1x0 Para o Grêmio lá Para você ter ideia 2x0 Olha lá Missão cumprida Quer dizer O Grêmio está avançando Na Liberta também Que é bom né cara É bom né Quem sabe os caras O Grêmio é copeiro O Renato não gosta de perder né Não então É foda O Grêmio Eu Assim Eu acho que Claro Você vai avançando Na competição Vai ficando cada vez mais difícil É lógico Mas o Grêmio Já é mais difícil Que o Flamengo O time mais arrumado Hoje O Grêmio já tirou a gente De Copa do Brasil O Grêmio tirou a gente De Libertadores Semifinal Libertadores Gol de Diego Souza Lembra? Lembra Cara você acredita Que essa época Caralho Eu tinha parado de fumar Uma semana antes Cigar É Cigar Agora eu não fumo mais Minha filha hoje Aliás está fazendo sete anos Então tem sete anos Que eu não fumo Parabéns para o Dudinho Parabéns para o Dudinho Carreguei no colo Carregou Ele está do meu tamanho hoje Certeza Ah um pouquinho maior Ah certeza Dois dedinhos E voltei a fumar Esse dia Nervoso que eu passei Sério? Foi foda Essa eliminação aí Do Grêmio Foi sentida Toda eliminação É sentida Qual que você sentiu mais Até hoje? Ah não sou Cara A final contra o Inter Acho que foi foda Para mim foi essa Para mim foi essa Foi foda Contra o Vélez Eu estava lá Contra o Vélez Eu estava lá 94 Perdeu nos pênaltis Outro Vélez Isso foi foda Palinha Palinha Não tudo bem Palinha vai vir Palinha Convida o Palinha O Palinha O Palinha O Palinha está nos Estados Unidos Né velho Escolhendo o Corinthians Lá o danado Te juro Mas enfim É verdade Mas o que acontece Meu O contra o Inter Foi muito triste Fiquei mal Enfim Voltando Essa contra o Lanús Também foi foda Não sei se foi a última Pode ser Mas aí O resto do jogo Ali De ter buscado E ter classificado E tomar um O time buscou Não era uma final Era campeonato menor Mas eu gosto da Sul-Americana Viu Não gosto que ele fala mal Desse campeonato Eu acho legal Eu acho que é legal Tanto que tem um monte De time brasileiro Que nunca ganhou Mas eu vou te fazer Uma pergunta O São Paulo O São Paulo Já foi campeão Da Da Comembol Como assim Da Comembol Taças As taças Comembol Em 1900 Bola Você lembra Lembro O expressinho O expressinho Comembol Era isso? Comembol chamava? Não sei se era Comembol O que é? Enfim Pode ser Mas é O São Paulo De título aqui Sul-Americano Acho que ganhou tudo Então Os caras Lembra que tinha Mercosul Essa daí o São Paulo Ganhou Isso É Mercosul não Mas teve taça Comembol Teve Taça Comembol Palmeiras Mercosul Mercosul Palmeiras Que na verdade Essas competições antigas Hoje são a Sul-Americana Certo? É Em sua proporção Certo? Na minha visão A Libertadores É uma Champions League Vamos dizer E a Sul-Americana É uma Euro Como é que chama? A outra deles ali É a Europa League Europa League É isso aí É tipo a Série B Da Libertadores É isso aí A taça Comembol É a Sul-Americana Foi de 92 a 99 O São Paulo ganhou É o São Paulo O São Paulo ganhou Com o Expressinho Não com o Expressinho Lembra o Expressinho? Do Tele? Caio Ribeiro Do Morissi? Do Morissi? O Rogério Caio Isso Então O São Paulo ganhou Deixa eu falar pra você Ó O São Paulo ganhou aqui Puts cara Sei lá Ou não ganhou Ganhou Não foi essa Que ganhou Ganhou aqui Tá vendo? Ganhou aqui É o Brasil Cara Hoje em dia O pessoal pega Taça Pega taça Gomes Pedrosa Taça XPTO E junta tudo Não Palmeiras tem 10 brasileiros Sim O Santos tem também Sei quantos Porque pegaram E juntaram Se juntar A gente tem mais De uma Sul-Americana Então Se for nessa Ah se É verdade Se Se essa taça Come boa Que você tá falando Não é E apresenta A Sul-Americana A gente teria É verdade Quem sabe Esses negócios aí Não é por isso que eu não gosto De juntar Título É Cada título tem um nome Né meu Enfim Mas eu queria fazer essa Dedo Pensei isso hoje à tarde Eu queria falar Ah falou Falou bem Não mas que nem Esse negócio de juntar Cara Teve um ano que o Palmeiras Ganhou dois brasileiros Tá ligado Isso Porque juntou Mas quem fez isso Foi aquele Ex-presidente da CBF Putz cara Ricardo Teixeira Ricardo Teixeira Ele mesmo No último ano dele Antes dele ser Dele sair Quis fazer média Com os clubes É quem se deu bem Nessa foi que Palmeiras e Santos Pegando mais Acho que Fluminense Talvez É Os títulos antigos Aí somando Zoado Enfim Eu só queria falar Isso que eu pensei Queria falar Disse certinho Tá um madendo aí É isso Eu tenho mais alguma coisa Meu amigo Ah mano Eu acho que é isso Vitória Vitória domingo Às quatro horas Não é isso Não Eu acho que é esporte Não Vitória Vitória em cima do esporte Vitória Quer sair em C Eu sei dele As tuas fratadas Estão meio complexas Hoje Tá meio Enigmáticas É Não estou me fazendo Entender É o É o Vitória domingo É a vitória Em cima do esporte Não tem que ganhar Mas no Morumbi Tá mal também O esportezinho Não tá muito bem não Dá pra ganhar Dá pra ganhar Depois já é Corinthians Ou tem alguma coisa Antes Tem o Botafogo Domingo que vem o Corinthians Acho que no meio Tem o Botafogo Dia 13 é o Vamos ver a tabelita Mas dia 13 Dia 13 é o Né É o Corinthians Dia 13 E é lá em Taquerra Quebraremos o tabu É a chance Né Porra É Não é Tem que ser Quebraremos o tabu Já quebrou No Allianz Allianz Park No Taquerão Dá pra ganhar Hein Marcinho Não dá cara Acho que Se não ganhar Dessa vez Não ganha mais Tem que ganhar Tem que ganhar Chega de pipocar Tem que ganhar Não Vamos ganhar Deixa eu ver Só se tem o Botafogo É Tem o Botafogo Antes Esporte Domingo Depois Botafogo Dia 9 do 12 Domingo é 6 7, 8, 9 2, 3, 4 É quarta-feira É porque dia 10 É meu aniversário E aí 13 Deve ser domingo Isso aqui né É 13 Eu acho domingo né É domingão É Claro que tem que ser domingo Pegar o Corinthians E tem que ganhar Tem que ganhar Esses 3 jogos Aí cara Verdade é essa Porque são jogos Com adversários Que estão abaixo Da tabela Tá ligado São jogos Clássicos Jogos chaves Eu acho que pelo menos Esporte Botafogo Tem que ganhar Não pode perder pontos Se quer ser campeão É Não pode Como hoje Hoje tinha que ganhar E ganhou bem Bez a obrigação Enquanto o esporte Tem que fazer a mesma coisa Os caras vão vir pra trás Tipo o Vasco Os caras vão vir É foda Então Diniz Assiste o tape aí Contra o Vasco E tenta trazer aí Soluções Pra gente ganhar Dos caras Né Sim Então Próxima Eu acho que o Segundo tape Contra o Vasco Foi bem né Foi mas Não deu Muita bola Muito chuveirinho né Muito Cucabol Enfim Não Mas é a hora da virada Cara Olha Esse ano ali Um ano tão difícil Pra todo mundo Pode ser Acabar Com a vacina E com a gente Bem encaminhado Pra dois títulos Já pensou Amém Tenhamos um Natal E um Ano Novo Feliz Por causa da Copa do Brasil Mas ainda tá longe Ainda tá longe Não Demorou Tamo junto É isso Vamos que vamos Só não pode parar Marcito Valeu Fechou Valeu gente Tamo junto Se inscrevam aí no canal Acompanhe o Santo Papo Compartilhe Compartilhe com os riquinhos Nos xinguem Nos comentários É Xingue o Márcio lá Joguem o Márcio Vamos lá mano Vamos lá Que legal Tamo junto Valeu Um abraço Segue o líder Aí